E aí meus amigos, beleza? As atividades em pista já se iniciaram nesse final de semana do GP da Bélgica. E temos muitas novidades no que se trata das alterações nos carros, e claro que trazemos todos os detalhes para você aqui no GP em casa. Então inscreva-se e ative as notificações para não perder absolutamente nada sobre esse final de semana da Fórmula 1. Bom, de acordo com a documentação fornecida pela FIA, a Aston Martin e a Williams são as únicas equipes que não trouxeram novidades para essa corrida com relação à Hungria. Já que a Red Bull, mesmo aparecendo nessa lista como não tendo trazido nada, mudou bastante seu carro, e já já te explicamos o porquê. Começando pela Mercedes, eles foram a equipe que mais trouxeram atualizações, sendo nada menos do que 5 melhorias para esse final de semana. Alterando o difusor de ar traseiro, as bordas do assoalho, a Benwing, a asa dianteira e o reilo. Com apenas a alteração da asa dianteira sendo uma melhoria específica para esse circuito, e o restante são atualizações permanentes para esse carro. Já na Ferrari, temos duas atualizações, ambas específicas para se adaptar às características desse circuito. Sendo elas uma asa dianteira de menor downforce e também uma asa traseira de menor downforce. Algo que é comum de acontecer em Spa. E partindo para a McLaren, eles também trouxeram três atualizações específicas para esse circuito. Sendo uma delas a asa traseira de menor downforce, uma Benwing nova e algumas mudanças no sistema de freio traseiro. E falando por fim da Red Bull, a equipe não trouxe peças novas para seu carro, mas optou por voltar ele à versão anterior ao GP da Hungria. Sem boa parte das atualizações que tinham trazido, já que aquelas atualizações eram focadas principalmente em circuitos que exigem menor arrasto aerodinâmico. O que não é o caso de Spa-Francorchamps. Bom, essas são as principais atualizações trazidas pelas equipes para esse final de semana. Então me conte aí nos comentários. Está animado para o GP da Bélgica? Quem você acha que vai vencer essa corrida? A BELGICA A BELGICA